Você já se perguntou como um motor vem novo, cheirando a tinta, original de fábrica, comprado em concessionária? Eilo aí! Este é um motor da Ford Range 3.2, dura torque, 5 cilindros, motor Puma, o nome dele, está aqui ó, está até escrito ali na etiqueta e foi comprado em concessionária para o nosso troller, que é o mesmo motor, certo? Então a gente já vê aqui ó, motores de serviço para exportação, certo? Um código, número do motor, Puma Global, que é o motor global Puma, Ford, Liegar mais erros, Liegar mais erros, significa ir além, com Ford você vai além, nem tanto né? Nem tanto, mas tá bom, isso aqui é para dar autoconfiança para o pessoal da Ford né? ir além, mas vamos lá! Então temos aqui as etiquetas de identificação, certo? Vem para a Sinop, aqui Ford Motores Company do Brasil, a Ford Motor Company do Brasil. Aqui mais etiquetas da exportação, certo? Em fevereiro, esse motor foi despachado em fevereiro, não sei quando chegou no Brasil, exatamente. Tá aqui a caixa, certo? Olha ele aí, dessa maneira, uma caixa de bandeira, uma caixa de madeira, style né? Olha só, legal essa caixa de madeira né? Aqui mais uma etiqueta também, com as mesmas informações, deixa eu ver se são as mesmas informações. SFB 3Q, 6.6GA, isso mesmo. 230-400-024, é isso aí. E aqui, Ford Liegar mais erros, ir além. É, autoconfiança né? Isso aqui é uma confissão positiva da Ford. Você vai acreditar que vai além, mas vai, 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 máquina, vai além. Deixa eu chamar alguém aqui, pequeno samurai, chega aí. Tem mais alguém perto aí, vai vir aqui, levantar, consegue levantar sozinho aqui, para a gente ver o motor? Vamos levantar aqui agora, se a gente vai apresentar o motor, a gente fez esse unboxing. Unboxing do motor da Ford Ranger. Legal, hein? Como, quando você comprar um motor, aí outro, hein? Esse motor aqui, compensa comprar. Levanta para mim aí, para nós ver o motor aí, senhoras e senhores, aí. Dupla, pequeno samurai e muso. Você pegar um pato de muso. Eu tinha que pegar um motor. Ô, caba macho. Se a gente tirar o motor na mão, hein? Caba macho. Muito bem, está aqui a usina de força, que vai além. Olha lá. Sensacional, senhoras e senhores. Olha aí. É até bonito, né? Então, perceba que um motor novo, ele vem sem os periféricos. Coletores, bomba, bico, turbina, bomba de direção hidráulica, alternador, compressor do ar-condicionado, tensionadores. Mas tudo isso vem... Você precisa reaproveitar do motor antigo. Certo? Olha lá. Retentor traseiro. Beleza, né? Ainda bem. Olha, isso é interessante. Será que tem filtro de combustível aqui? O filtro de lubrificante? Deve ter, né? Mas se é bom, conferir é melhor, né? Mas tem que ter, né? É impossível que eles mandaram o alojamento sem o filtro. É impossível isso. Mas de qualquer maneira, a gente vai... Na hora de montar o motor, vamos tirar aqui fora e vamos olhar se está o filtro de lubrificante. Filtro de lubrificante, não de combustível, lubrificante. Certo? Aqui o número do motor aqui, ó. Que está até na etiqueta lá, né? 230, 400, 0, 24. 3.2, geração 3.5. Ó, então teoricamente temos uma evolução de geração aqui, ó. 3.2, geração 3.5. O motor do troller está lá em cima da bancada. Eu vou ver a geração dele durante o vídeo. Vou ver essa geração do troller ali. Não posso esquecer desse detalhe importantíssimo, não é mesmo? Aqui o local da bomba de vácuo. Também vem sem a bomba de vácuo aqui. Retentor montado, controle de qualidade. O argentino que montou lá esse motor, conferiu. Os alojamentos dos bicos injetores. Limpinho, né? Aqui vem o local da bomba. Vem com a proteção aqui, ó. A gente colocar a bomba aqui. Junta de cabeçote. Aqui é a medida da junta. Controle de qualidade. Tampa da correia dentada. Ou melhor, tampa da corrente de comando. Esse motor tem uma corrente de comando aqui, ó. Made in Argentina. Pacheco Engine Plant. Pacheco é o nome da cidade. Que é feita o motor. Não é o sobrenome de ninguém, não. Como eu falei pra vocês, data da fabricação. 9 do 2 de 2023. Às 11 horas e 59 minutos. Beleza? Ford 3.2. O número do motor tá aqui. Mais o controle de qualidade da Ford. Sensacional, senhoras e senhores. Então, é desta maneira que vem o motor quando é comprado novo. Mais uma identificação aqui. Marriede 2. Marriede. Marriede é casado. Deve ter um outro. Deve ser algum alguma gíria. Temos um QR Code aqui. Onde será que esse QR Code levará? Onde esse QR Code levará? 3.2. Fomoco. Ford Motor Corporation. Controle de qualidade aqui também no selo. Então. Se você teve problema com o motor da Ford. Bom, já vou falar, dar uma dica pra você. Você é mecânico. Você é proprietário de Ford Ranger. Teve problema com o motor de Ford. 30 mil reais desse motor aqui. Eu particularmente achei barato. Antes desse motor de 30 mil. Um motor usado de Ford Ranger era da 35. Cheguei de trocar motor aqui. O cliente pagou 35 mil. 32 mil motor usado. Um novo na caixa. Um nota com tudo. 32 mil. Chorou lá. Saiu por um pouco. Então. Motor de Ford Ranger não compensa fazer. Porque se você for tentar fazer com peças não originais. Que é o que vai acontecer com muita facilidade. Vai sair quase 30 mil reais. Mais de 20 eu garanto. Fica uma montagem de motor de Ford Ranger. Mais de 20 eu garanto. Então não compensa. Não compensa. Tem relatos aí no canal. Pessoal perguntando. Ah, montei duas vezes. Se não tem problema. Então. Cara. Olha aqui. Só chegar agora. Agora nós vamos fazer o que? A gente vai protocolizar os periféricos. Certo? Vamos colocar tudo. Montar ele. E voltar para o troller. Vamos arrumar o radiador. Vamos dar uma conferida em tudo. Beleza? E vocês vão acompanhar tudo isso num vídeo chique show. E para não esquecer esse detalhe da geração aqui, ó. Que a gente viu aqui. 3.2 geração 3.5. Vamos conferir no motor do troller, tá? Vamos lá conferir. Vamos já conferir. Porque senão a gente vai acabar esquecendo. Olha ele aqui. Tem só 3.2, ó. 3.2, F, 432, B. Não tem a geração aqui, hein. Não tem a geração. Ali deve ter alguma atualização naquele motor ali, senhoras e senhores. DK, 30, 6K, A, 380, 14. Existe alguma atualização naquele motor ali. Legal, né? Ó, essa bomba de alta ali que eu falei para vocês. Ela ali, ó. Tem que usar a do motor. Tem que usar essa aí para pular. O cliente acompanhou o serviço. O cliente acompanhou a compra. Expliquei para ele. Já foi explicado dos bicos, da bomba, da turbina. Já foi explicado tudo. Certo? Aqui. Geração. Ou Gen. GN 3.5. Enfim. DKW. A380. 15. Então, senhoras e senhores. Tem uns dizeres a mais aqui. Que talvez signifique uma atualização desse motor. Certo? Agora, vamos botar o troller para dentro. Que ele está lá no terreno. Vamos trazer ele para cá. Lava todas as peças. Protocolizar as peças. Colocar de volta aqui. Arrumar o radiador. Vamos corrigir aquele defletor. E correr para o abraço. E tudo isso você confere após a vinheta. E tudo isso você confere após a vinheta. E tudo isso você confere após a vinheta.